As Barbie lá da rua, só gostar do quem? As Barbie lá da rua, só gostar do quem? Quem tem dinheiro, quem tem mansão Quem tem herança, quem é mandadão Quem tem dinheiro, quem tem mansão Quem é herdeiro, quem tem o carrão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é herdeiro, quem é parão Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é herdeiro, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Vem botar tudão, vem botar tudão Vem botar tudão, vem botar tudão Vem botar tudão, vem botar tudão Vem botar tudão As barbe lá da rua só gostar de quem? As barbe lá da rua só gostar de quem? De quem tem dinheiro, de quem é parão De quem é herdeiro, de quem é parão As barbe lá da rua só gostar de quem? As barbe lá da rua só gostar de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão De quem é herdeiro, de quem é parão Vem botar tudão, vem botar tudão Vem botar tudão, vem botar tudão Acertei mais uma As Barbie lá da rua, só gostar de quem? As Barbie lá da rua, só gostar de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão De quem é herdeiro, de quem é parão As Barbie lá da rua, só gostar de quem? As Barbie lá da rua, só gostar do quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão De quem é inteiro, de quem é barão Bota tudão, bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão A Barbie lá da rua só gosta de quem? Quem tem dinheiro, quem tem carrão, quem é herdeiro Quem é panão as Barbie lá da rua só gosta do piano Barbie lá da rua só gosta do piano O que tem dinheiro, quem tem carrão, quem tem herdeiro Quem bota tudão